Diretamente da cidade de Boa Esperança, vamos conversar com o ex-prefeito do município e eu gostaria que ele falasse um pouco pra gente sobre essa sensação que você tem de perder o cargo depois de ter sido eleito democraticamente aqui no município. Primeiro quero agradecer ao veículo de comunicação por estar vendo esse espaço pra gente. Bom, a sensação é que na verdade a gente fica um pouco triste, mas ao mesmo tempo revigorado. Nós tivemos o apoio dos eleitores em 60% na nossa votação e infelizmente quatro ministros dos sete preferiram tirar a nossa candidatura. Sendo que o presidente Barroso, juntamente com mais dois ministros, enfocaram no deferimento do meu registro. Mas infelizmente deu no que deu, cancelou a nossa eleição. Nesse sentido, na data de hoje, lançamos o nome da Fernanda Milanese, minha esposa, pra nos representar. Agora explica melhor pra gente, o que foi que aconteceu? Por que o senhor foi caçado? Ótimo. É uma pergunta interessante. De forma objetiva, pro povo vão entender. É objetivo. Em 2000, quando eu era secretário, eu autorizei um pagamento no valor de R$ 118,40 em nota de combustível em favor do viveiro municipal. Cento de quanto? R$ 118,40. R$ 118 mil? Milhões? Não, R$ 118,40. Vamos lá, só isso? E uma notinha de combustível em favor do viveiro municipal. O adversário, na época, me denunciou, o MP fez ação, o juiz julgou improcedente, porque não houve dolo, não houve prejuízo ao erário. O município não perdeu. Foi uma forma que encontramos pra resolver um problema naquele momento. O juiz, a primeira sentença foi favorável a nós, foi julgado improcedente, mesmo assim o Ministério Público recorreu. Em 2008, eu tomei a sentença de três anos de suspensão de direitos políticos e proibir contratar com o poder público. Por causa de R$ 118,40. E uma nota de combustível em favor do viveiro municipal. Entendeu? Não usufruir dessa situação. Então, o desembargador, na época, me deu essa sentença. E daí eu consegui entrar na justiça, no STJ. Fui candidato em 2008. Naquela época, candidato único no Espírito Santo. Tive 80% dos votos válidos. Em 2012, fui candidato novamente à prefeita, à reeleição. Fui o mais votado proporcionalmente do Estado e esse processo me dando problema. Em 2020, agora, eu consegui na justiça comum a retroatividade do trânsito de julgado. O juiz concedeu, o juiz de piso concedeu a retroatividade. E eu comuniquei à justiça eleitoral. Fiz uma nova filiação no dia 3 do quadro de 2020. O juiz eleitoral acatou essa filiação, transitou em julgada. Registrei minha candidatura. O juiz deferiu minha candidatura. Fui para a rua pedir voto. E aí, os adversários recorreram ao TRE. Faltando quatro dias para a eleição, entraram empugnando o meu registro. Empugnaram lá no TRE. Mesmo assim, a gente obteve quase 60% dos votos. Quer dizer, o senhor não assumiu? Eu não assumi em nenhum minuto, porque recorremos... Então, quer dizer, faltando quatro dias para a eleição, é isso? É, neste caso... Mas aí, faltou quatro dias para falar que você não pode ser candidato. É, mesmo assim, nós obtivemos... Os nossos votos ficaram sob júdice. Entendi. Nossos votos ficaram sob júdice. Foram reconhecidos, nós tivemos aquele percentual de quase 60% dos votos. Ou seja, 59,70... 58,79%. Quantos votos? Não me recordo. Mas foi quase 60% dos votos. Foi 58,79% dos votos. E aí, nosso advogado recorreu para o TSE. Lá no TSE, quem assistiu, assim, os julgamentos online lá, nas sessões ordinárias, pôde observar quanto que o ministro Barroso defendeu o juiz local, quando deferiu nossa candidatura. Na verdade, não houve respeito à súmula 41, né? Que foi muito tratado e comentado sobre a minha situação. E aí, amigo, a gente fica muito triste porque a cidade fica esperando, né? É isso que eu perguntei para os outros candidatos. Nesses seis meses sem gestor, ficou-se sem referência gerencial, né? Ficou sem... Sem pai, vamos dizer assim. Embora o prefeito interino, ele atuou com muito trabalho ali, é muito difícil, mas a população como um todo parece não aceitar uma situação como aconteceu. E isso, para nós, é muito ruim. A população entende por que o senhor não conseguiu assumir? Ou a oposição diz que houve algum tipo de coisa criminal? Para você ter ideia, né? Alguns jornais sensacionalistas, tipo a Gazeta, ela faz questão de colocar prefeito condenado na cabeça das pessoas condenada porque cometeu um crime grave. Condenada. Alguma coisa assim. Matou, roubou. Sendo que é uma situação peculinhar, uma situação... Cara, não houve banalidade, não houve sacanagem, né? Infelizmente, a Justiça Eleitoral me tirou o direito de governar a cidade. Esse ato, é claro que você vai... Esse ato de condenação, como diz a Rede Gazeta. Na sua opinião, é um ato democrático, é um ato antidemocrático, é um desprezo à soberania popular do povo de boa esperança, é uma perseguição política, é algo traçado para que opositores possam assumir a próxima prefeitura. Sim, o que eu observei é que é uma forma de tentar deturpar a verdade, né? Em vez de explicitar, procurar saber o que houve, né? Para justamente tentar embolar a cabeça do eleitor de modo geral. Mas tem muita gente que sabe o que aconteceu comigo. O senhor vai ficar sem poder se candidatar há quanto tempo? Não, já extinguiu. Se não fosse uma legislação que provoca cancelamento, eu poderia ser candidato agora. Eu estou com meus direitos políticos, tudo ok. Não tem nada que impeça que eu assuma cargo, que eu atue. Não tem nada disso. Ok. Então, eu agradeço a entrevista. Para quem não conhece o senhor, além de ser político da região, qual é a sua formação, o seu trabalho em qual área? Eu sou formado em administração, sou agricultor, sou técnico em agropecuária, sou apaixonado em política, gosto muito desse município. E assim, vou independente de tudo que aconteceu, né? Não vou deixar de lutar em prol do nosso município de forma nenhuma. Agora, a sua esposa, a primeira mulher a se candidatar a prefeita, pré-candidata à prefeitura, o senhor acha que a voz feminina no município que tem histórico de machos no poder, vamos dizer esse termo, pode aceitar a voz feminina? Olha, na verdade, eu penso que a sociedade está evoluindo e o nosso município é evoluído. Não vai levar por esse lado machista. Até porque quem manda lá em casa é ela, rapaz. Estou te falando. Só apanhar não, rapaz. Ela é minha conselheira. Ela é minha paciência. Ela é meu porto seguro. Ela é minha... Rapaz, tudo que você imaginar de bom, essa mulher tem de característica... Vocês estão casadas há quanto tempo? Há 12 anos, mas 15 de convivência. É meio isso, são 30 anos já. 15 anos já de convivência. Mas é uma mulher extremamente capacitada, está pronta para servir, está pronta para atuar. Eu não tenho dúvida que a Fernanda fará ainda melhor que eu, porque nas dificuldades dela ela vai procurar mim, vai procurar assessoria dela, vai ouvir o funcionário efetivo, vai ouvir os vereadores, vai ouvir os líderes partidários, enfim, toda a comunidade. Porque quando você ouve, o poder de acerto é bem maior. O ouvir é importante, né? Isso, isso. Quando você é um bom ouvinte, você acaba aprendendo mais. Eu agradeço ao senhor. Nós vamos conversar com outros candidatos aqui. Sorte aos moradores aqui do município. Eu espero que vocês tenham uma boa eleição, que o município escolha o melhor. Isso. Muito obrigado. Te agradeço. Agradeço, senhor. Bom, diretamente aqui de boa esperança, conversando com o ex-prefeito da cidade, que explicou tudinho, perdeu o cargo e aí colocou a esposa para se candidatar à prefeitura. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Nós estamos aqui com a diferença de luz aqui, fica escuro, fica claro. Enfim, a qualidade não deve ter ficado muito bom, mas o importante é o registro. Até mais ver. Eleição 2021 aqui nessa cidade sensacional que é Boa Esperança. Se você não conhece, vem conhecer a cidade bonita, gostosa. A estrada para chegar aqui é linda, muito verde, lugar lindo. Até mais ver. Obrigado.